Olha essa lagartixa gigante, ela tá tampando ali, parece que tá tampando um pavilhão auditivo, tá vendo? E agora ela vai tampar o olhinho como uma criança, do tipo, entrei em bada coberta e me cobri, pronto, não tem mabisso papão, não tem fantasma, não pareceu isso, não deu essa impressão. Tá, tudo bem, a gente não pode antropomorfizar as coisas, provavelmente não é isso que aconteceu, tá? Não tem isso do tipo, ela pode sim se encolher pra se proteger, ela tá se protegendo, isso é fato, mas dá essa impressão humanizada, de que ela estaria tampando o olhinho pra todo mundo sumir igual o bebê, quando você brinca com o bebê, né? Tu não sabe não? Nunca brincou com o bebê? Mais ou menos assim, ó, tampando. Essa é uma Hakodatlus Leachianus, é a maior lagartixa do mundo. Ela vive numa ilha aí ultra-ursular francesa, depois ali da Austrália, bem pequenininha, e é muito querida como animal de pet. Também, seja sincero, você não ia querer um bichinho desse, não? Cara, eu ia adorar ter um bicho desse, na boa, queria ter um lugar só pra ter um montão de bicho. E esse aí, cara, esse aí, por ser um jecota, ou seja, é uma lagartixa, é um jecota, é diferentaço, sabe? É do mesmo grupo dos jecos e... Agora, ela é insular, tá? Então o que é insular? Viver em ilha. E aí, viver em ilha, a seleção natural seleciona coisas muito loucas, como animais muito pequenos, mas também pode selecionar elefantes anões, tá? Isso acontece, em ilha tem umas doideiras, mas também pode selecionar animais muito grandes. Não vê o dragão de Komodo, por exemplo? É um lagarto muito grande. E no caso desse animal, o Hakodatlus, é a mesma coisa. Ela vive lá em um local extremamente afastado, e por ser esse natural, foi selecionada uma lagartixa bastante grande. E é óbvio que animais insulares, todos eles, no mundo inteiro, estão sempre assim, meio que com risco à extinção. Apesar dela estar pouco preocupante, tudo que é insular é preocupante por conta das mudanças climáticas, etc. E por aí vai, por serem um grupo muito reduzido, causando aí uma endogamia, ou seja, um retrocruzamento, sacou? E você não queria ter uma, não? Seja sincero. E você não queria ter uma, não?